Perdemos um grande amigo e defensor do criacionismo e do design inteligente, Adalto Lourenço, um homem que dedicou a vida para compartilhar seus conhecimentos, suas convicções e que, como poucos, defendeu realmente de forma muito corajosa as convicções que moveram sua vida e o criacionismo como modelo conceitual mais coerente para entendermos a origem do universo e da vida. Adalto escreveu alguns livros, entre os quais tenho aqui aqueles que eu considero os melhores de sua produção, Como Tudo Começou e Gênesis 1 e 2. Como Tudo Começou, um livro fantástico, uma introdução ao criacionismo, material indispensável para quem quer conhecer melhor o criacionismo. E este aqui, Gênesis 1 e 2, no qual Adalto defende a literalidade, historicidade e factualidade dos primeiros capítulos da Bíblia. O livro se torna ainda mais importante numa época em que o evolucionismo teísta avança entre as igrejas, colocando dúvidas sobre o relato da criação. Logo aqui na introdução, Adalto já escreve o seguinte, quero ler para você alguns trechinhos aqui. O fato é que o relato da criação encontrado nos dois primeiros capítulos de Gênesis é constantemente atacado, tanto por teólogos liberais, quanto por pensadores que não acreditam na literalidade desses capítulos. Eles também são os dois capítulos menos esclarecidos dentro do contexto cristão e os mais confrontados pela chamada ciência moderna. Nos dias atuais, alguém que os considere literais geralmente não é levado a sério. Mas por que não? Seria porque esses primeiros capítulos de Gênesis apresentam algum erro teológico? Ou algum erro científico? Ou seria porque neles existe alguma lógica falsa? Ou não saberia o autor o que estava escrevendo? Ou esses dois capítulos não seriam inspirados por Deus? E, portanto, não deveriam fazer parte da Bíblia? Podemos afirmar que a resposta para cada uma dessas perguntas é um não enfático. Existem verdades teológicas e científicas em cada um desses dois capítulos. Podemos ainda afirmar que eles constituem um referencial preciso para a compreensão correta de todas as verdades bíblicas e científicas. A existência de um único Deus, verdadeiro, criador de tudo o que existe, a origem da natureza criada com grande sabedoria, perfeição e harmonia por esse Deus criador, a origem do ser humano, o qual foi criado perfeito dentro de um contexto perfeito, em perfeita harmonia com o mundo perfeito que existia ao seu redor, sendo ambos regidos por leis perfeitas e processos naturais perfeitos. Com a finalidade de ter um relacionamento perfeito com o seu criador, baseado em códigos de conduta perfeitos e leis perfeitas por ele estabelecidas. Já dá para ter uma ideia das convicções que Adalto defendeu durante sua vida. Aqui na página 30 também ele apresenta algo em relação a Levítico 11, olha que interessante. Um exemplo foi um estudo feito pelo médico David Match, publicado pela Johns Hopkins University, que constatou que todos os animais descritos em Levítico 11 e Deuteronômio 14, como serem puros, não deveriam ser usados como alimento, foram considerados tóxicos para a saúde humana, e todos os animais descritos como limpos, que poderiam ser usados como alimento, não ofereceriam nenhum potencial tóxico. A correlação encontrada foi de 100%. Ou seja, Adalto, ele se caracterizava como alguém que pregava, mas também apresentava evidências científicas que corroborassem as afirmações que ele fazia. Era um grande teólogo, foi também um grande cientista, e ele agora figura na galeria de grandes nomes, como Guilherme Stein, filho lá, pioneiro do criacionismo aqui no Brasil, Orlando Ritter, Rui Carlos de Camargo Vieira, grandes defensores dessa bandeira, nem sempre compreendida a bandeira do criacionismo. E Adalto Lourenço, ele é um desses grandes nomes. Eu o conheci há quase 20 anos em congressos e seminários promovidos pela Sociedade Criacionista Brasileira, depois também em seminários e encontros da TDI, e sempre foi realmente um grande prazer, uma inspiração ouvi-lo falar. E algo que me marcou profundamente no trabalho de Adalto, na sua forma de lidar com as pessoas, é a sua mansidão, foi a sua mansidão. Era um homem manso, tranquilo, você podia perceber realmente o verdadeiro cristianismo em suas palavras, em sua conduta. Nunca vi Adalto usar termos jocosos ao se referir aos evolucionistas, por exemplo, usar de tons agressivos. Ele sempre foi um verdadeiro gentleman, como deve ser um bom cristão. E procurava vencer com base em argumentos. Adalto partiu, descansa. Nós temos a esperança de o reencontrarmos por ocasião da volta de Jesus. Jesus estaremos diante do nosso Criador e estudaremos pra sempre as maravilhas do universo. Vamos nos maravilhar com tudo aquilo que aqui nós conhecemos apenas em parte. Será uma grande alegria poder reencontrar meu amigo e dar-lhe um grande abraço. Até lá, vamos prosseguir. Vamos levar avante essa bandeira que ele empunhou com tanta coragem e vamos concluir a obra que Deus nos confia. Deus espera que nós façamos. Grande abraço. E que o legado desse grande amigo e defensor da verdade, Adalto Lourenço, nos inspire a prosseguir na mesma caminhada. E aí Obrigado.